Fala galera, de volta aqui para mais um episódio de GTA Vice City Dessa vez aqui para comprar mais uma propriedade É a Kaufman Cabs Empresa de táxi, está nessa localização aqui em Little Haiti Perto do Phil Então eu vou estar comprando essa propriedade E cumprindo seus objetivos para gerar renda Você está 40 mil Eu acho que você é o novo proprietário O que você é? O que você é? O cartel? Você não parece mexicano E aí, eu acho que você deveria ir com o que as coisas vão mudar aqui Crap, talvez threaten um dos motores Estou steady em Ted, ele só tem o que ele tem Ele só tem o que ele tem Bem, sim, as coisas vão mudar aqui, senhora Crap, sonny Você pode deixar isso para mim Eu já estou fazendo isso por anos Agora, aqui é isso Nós estamos agora no management E as coisas vão mudar aqui E as coisas vão mudar aqui E as coisas vão mudar aqui O novo management O que gang é você? Bem, eu não sou parte de qualquer gang, realmente O que é seu nome, cara? Cacete Tomi Cacete O novo management O Cacete O que é o que é que nós temos no trozo Capiche? Crap Você gostou da Cacete? Eu gostei da Cacete Então, isso é como isso foi feito Em a partir de qualquer forma We run a empresa As usual Se tivermos problemas Com rivales Você beat a crap Out of elas Then eles beat a crap Out of nós Then você beat a crap Out of elas Etc, etc Você tem que ver? Sim, eu acho Eu acho Pegue um taxi From the garage You feel like jumping in Legal Legal, propriedade comprada Assim como qualquer propriedade Eu posso salvar meu jogo Aqui, ó Já dá pra ver que tem uma missão disponível ali Onde está estacionado aquele táxi E eu vou estar fazendo ela já Vamos lá Primeira missão A gente tem que pegar o VIP Pegar um passageiro VIP Lá em Starfish Island A gente tem menos de um minuto Pra chegar lá Então tem que ser bem rápido Tem que ir rapidão lá E não bater Pra não perder tempo Depois das missões Dessa propriedade Aqui eu vou estar fazendo Algumas missões secundárias Vou estar realizando Os saltos únicos Que tem que fazer E também coletando os pacotes Os saltos são 36 saltos São bastante saltos Em comparação ao GTA 3 E os 100 pacotes Também Que eu vou estar coletando Beleza chegando aqui Ó, chegou ainda Sobrou um pouco de tempo Tem que parar certinho Na marca Como assim, maluco? Chega me atravessando Vou meter bala aqui Também com cuidado Pra não matar o VIP Vou fazer rodar aqui Toma Ixi, a polícia Sujou Aí, entra aí Entra aí Rapidão aí Aê, mano Já catei de volta Beleza, vamos levar ele Pro aeroporto Deixa eu ver A polícia atrás de mim Não Toma a estrela de procurada Ali, mas já Acho que dá pra levar assim mesmo Não precisa se livrar da estrela Não Não, mas até chegar lá Já saiu Ó, consegui rapidão Eu achei que ia dar mais trabalho O cara tentou atravessar a gente ali Pra pegar o VIP A gente deu troco nele Pô, doidão aí na frente Olha, já saiu esse trela de procurada Ó No momento parece duas viaturas Na nossa frente Vamos lá Entregar o VIP Finalizar a missão Depois eu vou estar fazendo Mais uma missão Dessa propriedade Aqui tem outras missões Beleza, a entrega é aqui no aeroporto Chegamos Legal Missão cumprida O VIP foi entregue Com sucesso Vamos lá Vamos voltar lá então Pra fazer mais uma missão Tá tendo uma treta ali Entre meus seguranças E a gangue Dos haitianos Cá estão trocando Mói tiroteio ali Vou deixar entre eles Acho que ele tá ganhando Já era, já acabaram com o cara Tranquilo Vamos fazer mais uma missão Vamos lá Essa missão Eu vou ter que destruir Três táxis Da empresa rival Aqueles táxis Do modelo diferente Que tá em empresa rival Esse aqui é o mais clássico Aqueles aparenta ser O modelo mais novo Então tem três deles Andando por a cidade Então tem que encontrar E eles destruir Passando aqui no bairro Dos haitianos Já tomou bala São muito hostis Ali já tá o primeiro Tem que destruir ele Chegar do lado Meter bala Tento fechar ele aqui Pra pegar fogo Já sai de perto Beleza Já era Pegou fogo Não tem nem Que matar motorista Só destruir o carro mesmo O objetivo é destruir os carros Os outros estão Opa O cara me fechando aqui Mano Acho que tem um lá Perto do aeroporto Tem outro aqui Ali na Ali na ponte Eu vou Vou no aeroporto Que tá mais perto aqui Depois eu vou No que tá na ponte Ó Já tá vindo pra cá Já vou fechar ele aqui Já era Vou passar a diminuição De SMG Pegou fogo Já sai de perto Pra ele explodir junto comigo Já era Ó Não precisa nem O motorista Tem nada a ver com isso Só quero destruir o carro Eu faço assim Pelo menos Eu poupo a vida Do motorista Beleza Polícia De boa Não fiz nada Nem parece Acabei de explodir Dois carros Vai chegar na Chegar na ignorância Vai meter Bazuca ali Pra matar tudo Vai fazer De um jeito Mais de boa Né O próximo Tá aqui perto Não vai muito longe Tá de boa Ele não sabe Que eu tô perseguindo ele Ele só vai perceber A hora que eu começar A atacar Só chegar Fazer o mesmo esquema Vou fechar ele aqui Ó Vai meter bala A hora que pegar fogo Sai de perto E Ó Um pouquinho mais resistente Ih, sai Cai fora Pegou fogo Cai fora Terceiro táxi Destruído Missão Cumprida Vamos voltar lá Pra pegar mais uma missão Essa foi até Tranquila Já aproveitei E salvou o jogo Vou pegar mais uma missão Vamos lá Mais uma missão Vamos lá buscar Mercedes Dessa vez Não tem tempo Esse game aqui Se você não gastar dinheiro Atoa Dá pra comprar De boas As propriedades Se fizer do jeito Que eu fiz aqui Apesar que eu fiz As missões secundárias De bombeiro De paramédico E de vigilante Que deram bastante grana Até Mas também Não tem o que gastar Nesse jogo A não ser que você gaste Comprando armas Então eu acho Que a única coisa É não comprar Fora as propriedades São necessárias Também A vantagem De completar Com que os objetivos As propriedades É que você A propriedade Vai gerar uma renda Nem que pequena Mas se a renda É diária Toda vez que você vai lá Vai ter essa quantia Se você passar em todas As propriedades E for juntando Essa grana Vai dar uma grana boa Beleza Estamos chegando Aqui no local Da missão Onde supostamente A gente Tem que pegar a Mercedes Opa Acabei passando Apropelei um cara Sem querer Mas é aqui Aqui nesse local Aqui é nessa marca Não tem nada De Mercedes Era tudo uma cilada Agora é o contrário Eu tenho que ir até o tempo acabar Eu tenho que sobreviver Um ataque de seis taques O objetivo é ficar rodando Aqui Olha Eles estão me perseguindo Dar a maior distância possível De passar longe Porque senão Eles vão rodar E me juntar no canto E vão me Me arrebentar Agora o tempo demora Para passar Para um minuto Mais longo Olha lá Tem um na minha cola Já tem outro jeito De parar Ali no canto Mas é muito arriscado Vou descer daqui Eles me Atropelar Me esmagar Vou jogar no rio Ali Vou fazer desse jeito Aqui mesmo Ao menos 20 segundos Só manter essa estratégia Até acabar o tempo Mais uma voltinha Tem que ser rápido Não pode parar Acabando 5 segundos 2 1 Acabou Agora tem que eliminar O líder deles Olha o Zebra Lá Tanto posicionar Aqui Rapidão Antes de me atropelar Não vai dar tempo Droga Olha Quase ele me atropelou Se não fosse a coluna Ele ia me pegar de cheio Beleza Matei Já era Eliminei o motorista Acabou Legal Missão cumprida Todas as missões Da companhia de taxi Cumpridas Com sucesso A propriedade agora Vai gerar Uma renda diária De 5 mil É isso aí Essas foram as missões Da propriedade de taxi Muito obrigado A todos que assistiram Um grande abraço E até a próxima Falou